Se você já precisou pedir um financiamento empréstimo até alugar um imóvel, você sabe como seu score de crédito é importante nessas horas, né? Pra quem não sabe, o score significa pontuação em inglês. Então, é um sistema de pontuação usado como critério nos bancos e instituições financeiras na hora de conceder crédito aos clientes. Essa pontuação é definida de acordo com o apontamento de dívidas, solicitação de crédito e outras coisinhas mais. Quer saber como manter a sua pontuação, o seu score sempre lá no alto? Eu te explico. Roda a vinheta, ursão! Ter uma boa pontuação no Serasa Score pode te ajudar e muito na hora de pedir qualquer tipo de crédito, tá? Isso porque os pontos são contabilizados com base em alguns critérios, que são compromisso com crédito, esse critério inclusive tem peso de 55% na pontuação, e diz respeito aos pagamentos em dia de contratos de crédito. O que que são contratos de crédito? Não tô entendendo nada. São os financiamentos, empréstimos e cartões de crédito. Entendi. O segundo critério, que tem o peso de 33%, é o registro das dívidas e pendências. Sabe quando você tem uma dívida pendente aí no seu nome e o seu nome aparece na Serasa? Que é complicadíssimo! Pois bem, isso não é bom pro seu score. Em terceiro, com peso aí de 6%, vem as consultas ao CPF. Nossa, mas por que consultar meu CPF pode ser prejudicial? Geralmente quem consulta, quem faz essas consultas, são empresas que estão analisando conceder crédito a você ou não. E aí quanto mais consulta, significa mais solicitações de crédito. Então por isso que tem que ter cautela na hora de procurar crédito, tá? Tá confuso pra caramba isso. E por fim, o quarto critério é a sua evolução financeira, a sua relação com o crédito e a sua participação em empresas também. Por isso é importante manter seus dados na Serasa sempre atualizados, tá? Agora que vocês já entenderam quais são os critérios, vamos entender o que significa cada pontuação? Então acompanha aqui comigo. De 0 a 300 pontos é considerado um score muito baixo, significa aí grandes chances de inadimplência. Portanto, a chance de conseguir crédito é considerada baixa nessa faixa. De 301 até 500 pontos é baixo e também indica uma considerável probabilidade de inadimplência. Já de 501 a 700 pontos significa um bom score. Com isso você já tem aí grandes chances de conseguir o seu crédito. De 701 a 1000 pontos é um score excelente. É melhor ainda, né? Continhas em dia, pode pedir crédito que você há de conseguir, tá? Agora você não sabe quanto que tá o seu score? Ficou curioso pra saber? É muito fácil de consultar, tá? É só baixar o aplicativo da Serasa ou acessar o site, fazer seu cadastro que é gratuito, fazer o login aí. Em seguida seu score vai aparecer já na tela. E aí, olhou? Gostou do que você viu? Acho que dá pra melhorar? Sempre dá pra melhorar, né? Acho que a mudança é pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Se quer deixar seu score bombando, então se liga nas dicas. Pague as contas sempre em dia. Negocie suas dívidas, caso você tenha. Mantenha os dados atualizados na Serasa, é muito importante. Peça crédito só quando for extremamente necessário. E por último, deixe ativo o cadastro positivo na Serasa, que também é muito importante, conta bastante pros seus pontos. E claro, fique atento aos nossos vídeos aqui no canal, sempre tem uma diquinha salvadora pra deixar a sua vida financeira mais fácil. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal que eu nunca te pedi nada, tá? Você pode aproveitar que já tá aí e seguir a Serasa em todas as redes sociais que estão aparecendo aí na tela. É isso, por hoje é só. Um beijo e até a próxima. Ai, que saudade! Ele voltou! Aquele que nunca foi embora! Pode deixar, o urso é um... Na verdade, agora são ursinhos, né? Que rodam a vinheta.